E aqui, perguntando sobre você diretamente, você é super discreto sobre sua vida pessoal. Sim, sim. Mas isso deixa claro nas suas redes sociais, assim como aqui a sua orientação sexual e apoio à comunidade LGBTQIA+. Ser assumido hoje abre e fecha portes ou talento no DNA tá falando mais alto? Olha, Otaviano, isso é uma pergunta que eu vou te falar. Eu sempre fui muito discreto por mim, pela pessoa que eu sou, porque eu realmente sou mais reservado na minha vida, seja, fosse como fosse, mas a partir do momento que eu cheguei num ponto da minha vida que eu já fiz tanta coisa, tanto filme, tanta novela, tanta série, Portugal, Brasil, Espanha, eu comecei a relaxar mais e tipo, quero viver, sabe? Não me interessa o que vão falar, mas sim, ia estar mentindo pra você redondamente, em Portugal se fecharam muitas portas. Que pena. Que pena, pra eles. É, lógico. Eu vi muitas, assim, muitas pessoas do meio, né, que escalam, que como assim? Não, como assim esse galã é? E, assim, existem vários, mas que talvez optaram por viver uma vida continuada, continuarem a viver uma vida muito discreta. Mas acho que o Brasil me deu isso, assim, essa liberdade, essa felicidade de poder ser o que eu quiser e viver o que eu quiser. É, mas eu não posso, assim, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso mentir. Isso, isso não, isso, isso, isso aconteceu, sim, isso aconteceu. E não interessa, e não interessa se você é um excelente ator, se você trabalha na Globo, onde todo mundo quer trabalhar, se você faz Paramount, HBO, o que quer que seja. É, mas assim... Isso tudo é colocado em quinto plano. É, claro, infelizmente. Mas as coisas vão, estão mudando, eu acho. Sim, sim. E eu, eu, eu valho pelo meu trabalho e por aquilo que eu sou e, e por isso é que eu nunca falo da minha vida pessoal, porque eu, quem me escala, me escala pelo meu trabalho, não pela minha vida pessoal. E é assim que eu quero que continue sendo. Uau!